Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, que tá rolando o sorteio de um Xiaomi Mi 9T, esse aqui, mano, cabuloso, que a camerazinha sai pra fora, tá vendo? Pois é, ele tá rolando de graça, mano, lá no meu Instagram, então corre lá, mano, arroba o Microsoft, já segue e já vai lá participar do sorteio, marcando dois amigos e tal, parará, pra você tentar ganhar aí o celular, beleza? Vou ficando nessa, mano, vamos lá começar o vídeo, puxa a vinheta! Fala, galera, é o Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, infelizmente hoje não é o vídeo do nosso modo carreira, o vídeo do nosso modo carreira já está pronto, vai sair amanhã, Só que porque hoje, mano, saíram novidades no Fórmula 1 2020, que você vai poder criar um time, você vai conseguir criar, vamos dizer assim, uma equipe, não é isso, Léo? Você vai conseguir criar um monte de coisa, mano, ficou muito doido o filme, o filme não, o trailer, e a gente vai estar aqui vendo com vocês e comentando um pouco, beleza? Então já deixa seu like, porque o Fórmula 1 2020 vai estar aqui no canal, pesadão, já deixa nos comentários também, o que você quer que a gente faça no Fórmula 1 2020, ao ver esse vídeo, que vocês vão se amarrar, beleza? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora pro vídeo, mano, o nome do vídeo é Fórmula 1 2020 My Team Trailer, tá ligado? Véi, se você vê isso aqui, tu pira! Eu coloquei até em câmera lenta, pra mim ver, só que eu vou mostrar primeiro pra vocês, vou ter que tirar o áudio pra não dar copyright, tá? Mas espia só pra vocês verem como é que ficou Tem um HD aí, então É, oi? Tem um HD, não Não, mas por quê? Tá sem um HD? Ah, desculpa, desculpa, lógico que tem, tem 1440p aqui, rapaz Aí, ó Olha, agora sim Vamos lá, mano, olha lá, Xbox, pá, bonitinho, aparece uma música aqui com copyright Mostrando como que tá funcionando o jogo e tudo Aí que vem, ó Pera aí, eu vou começar a falar aqui Ó, aqui já é a criação dos pilotos Isso aqui sempre teve, né? A criação dos pilotos com os pré-definidos Parece que agora tá podendo ter mulher, não é isso? É, parece que agora vai tá podendo ter mulher, beleza Você vai criar o seu time Olha, velho, essa skin Olha essa da skin, mano Imagina você criar um carro com essas pinturas de tinta, velho Aí deve ficar muito foda Olha pra você ver Tá ligado? Aí tem vários, tem mais agora customizações com os pilotos Né, mano? O gráfico tá muito lindo, tá bem decente Aqui são as pinturas Aqui, eu acho que é só uma demonstração das pinturas que a gente pode fazer, né? Mas eu acho que a gente pode trocar a cor, a gente pode trocar o jeito Isso aqui é só um pouco, olha lá Vem, que foda, olha lá Esse amarelinho aqui ficou muito top Eu tô, mano, a cabeça tá assim Tá ligado? Aqui Aqui é a parte mais da hora Power Unit Como você cria a sua equipe Como você vai conseguir criar a sua equipe Você vai poder escolher um dos motores, né? Às vezes a gente vai ter uns valores, né? Ô Léo Meio que, aqui ó A gente vai... Olha só, temos o motor da Honda, da Mercedes, da Ferrari e da Renault Tá ligado? Power Unit É um motor, é um motor Então vamos lá A performance, tá vendo? Da Renault é um pouco menor do que a da Mercedes e tudo A da Ferrari aqui é a mais cara Olha isso 400 É a melhor, né? Ah, mas... Tá, né? Puxou um saco Puxou um saco aqui que a gente viu Tá ligado? Beleza Rapaziada Aí, ó 4 milhões Eu acho que a gente vai ganhar um tipo um... Como é que fala? A gente vai ganhar tipo uma verba, né? Dependendo do que a gente começa A gente vai começar com uma verbinha Porque não tem como, né? Você começar com zero reais sem motor Tá ligado? Com zero dólar Beleza Aí, mano Você coloca o motor no carro e tudo Vai conseguir selecionar os seus teams Olha lá Isso aqui É você vai conseguir selecionar a marca As marcas que estão patrocinando O seu time A sua escuderia de Fórmula 1, mano Você até gostou do que que é isso, velho? Isso aqui ficou muito foda, velho Eu... A cabeça tá assim Tá ligado? Mano Beleza Olha lá Tem várias... Vai ter várias marcas E cada uma delas vai ter um bônus diferente Se liga só Finish Termine em quinto Nas construções Dos mestres construtores No campeonato, né? Ó Termine em sétimo Tem mais um aqui Termine em oitavo Nas construções Eles não querem saber do piloto Só querem saber das construções A gente tem que estar em cima Tá ligado? Isso é difícil, mano Ó Tem outro aqui Cinquenta Esse daqui eu não consegui traduzir Passa cinquenta construções Ah Deve que... Cinquenta evoluções, né? Da... Da... No campeonato Pode dizer que é isso Certo? Eu acho que é Pode ter mais cinquenta pontos De construtor no campeonato Ah Cinquenta pontos de construção Na questão Aí ganhou um bônus É Eu não entendi muito bem a referência Eu também não entendi O meu inglês é podre, tá, gente? Mas tá valendo O meu inglês é básico Mas não é pra tantas Mas não é pra tantas Tá aqui Aqui, mano Agora, ó Ó, por exemplo Esse aqui é quem? É o Leclerc Meu camarada Eu pausei no Leclerc E não foi querendo Tá ligado? Esse camarada aqui Eu virei fã dele, mano Leclerc Beleza O Leclerc tem cinquenta e seis de experiência Corrida de noventa e dois Tá vendo? É O EI Que eu não sei o que que é Oitenta e dois E velocidade Noventa e três Pec é velocidade, tá? Se vocês não sabem Noventa e três Ele tem noventa e três de velocidade Pá, pá, pá Isso aqui, mano É meio que... Vai virar um FIFA o bagulho Tá ligado? Olha só O buchinho Esse aqui é na Fórmula dois, não é? Da Fórmula dois Da Fórmula dois Olha lá Experiência trinta Reis quarenta É Away Ele não é muito rápido, não Eu acho que a gente vai conseguir contratar os nossos parceiros de equipe Pra Fórmula dois Da Fórmula dois pra Fórmula um, tá ligado? Mano, que muito foda isso aqui Aqui Olha que isso Olha isso aqui, mano Nossa Senhora, velho Eu tô doido querendo botar a mão Falta, mano Faltam menos de trinta dias pra gente começar a nossa carreira aqui Ó o Max Ó o Verstappen Meu parceirão de equipe É... Ele tem aqui Ele vale dez milhões, não é isso? Não O salário base dele é de sete milhões Só que ele tem um buyout Buyout é o quê? É um... É um valor a mais de compra Né? Eles com... A Red Bull pagou dez milhões e meio nele no total Não é isso? O contrato dele é de dez milhões e meio Doido, velho Doido O Hamilton é dezenove milhões, mano Você tem noção do que que é isso? Será que esses valores são reais, mano? Eu não pesquisei Eu não pesquisei Quanto é que vale o Leclerc? Leclerc? Cadê? Leclerc é sete milhões e meio O Leclerc tá a Ferrari Então, deixa eu ver se temos alguma... Algum pessoal aqui de diferente Não tem não, né? O Sainz O Loris Pelo menos eu acho que ainda eles não atualizaram Porque o Vettel Não tá mais na Ferrari, eu acho, hein? Não tá mais na Ferrari, não Tava vendo esses dias aí O Vettel, eu acho que foi pra outra quebrada aí, mano Outra quebrada Mas tá valendo Não vou falar qual é a quebrada, não Se você sabe, você tem que mostrar Olha isso aqui, velho Que foda que não virou um FIFA Oh, o Giovanezzi Giovanezzi Gioviniza Novato Fala esse nome aí, mano Giovinazzi Giovinazzi É Giovinazzi Giovinazzi É isso mesmo Olha lá, mano 72 de reais Aí no caso desse aqui é o Nick DeVillis Que é o piloto do cara fictício, né? Porque eu acho que você vai conseguir Andar tanto como fictício Você vai conseguir Você vai conseguir mexer no time E no... Como é que fala? Você vai conseguir mexer no time E vai como ser no piloto também Então vai ser da hora pra caramba E eu já tenho meu chefe de equipe Tudo aqui, né? Então vai ser muito da hora A gente vai ter uma imersão muito grande Eu vou... Até aquelas entrevistas daquela mulher Eu vou fazer de um jeito diferente aqui no canal Eu acho que vou colocar meu chroma aqui Mais um pouco aqui pra frente E vou fazer como se eu tivesse entrevistas Coisas polêmicas Vou fazer um jornal Tá ligado? Eu vou deixar esse aqui, mano Um Fórmula 1 pesado Tá ligado? Uma série nunca vista antes no YouTube Ó, calma aí Que passou coisa aqui Que a gente não viu Ó Mano, aqui a gente vê o menu Eu vou tirar a minha tela Só pra vocês verem, ó Overview, Facility, RD Que parece que é pra você mexer no veículo Né? Isso aqui é a árvore de habilidades Operating Aqui, ó O marketing Mano, você vai conseguir melhorar o marketing Do piloto, tá ligado? Mano, customização Sponsorship É o que que é isso? É no caso É... O que ele é patrocinado? Eu acho que é alguma coisa do tipo Né? Então, mano A parte que vem as finanças ali Tudo que você gasta Não, a finança não Mexe com finança não Mexe com finança não Deixa a finança pra lá Então, mano Pelo que a gente tá vendo, rapaziada Vai ser muito legal Sem contar que o gráfico tá decente Aqui, ó Esse carro aqui, ó Pera aí Pera aí Que é isso aqui A gente tá vendo pra... Aqui, ó Esse carro aqui, ó Esse carro foi criado Né? Um time Né? Um time do cara aqui E aqui ele tem as... As... Os patrocinadores Que é aquele patrocinador lá Então, os patrocinadores aqui também Vale dinheiro, rapaziada Não é só... Ah, eu vou colar um... Tá ligado? Eu vou colar um... Uma marca qualquer ali Imagina, mano Vai ter mod de marca Eu acho que a gente vai lançar uns mods de marca Aqui Colocar minha marca ali Microsoft Tá ligado? Olha... O jogo nem saiu Eu já tô querendo mod Já parou pra analisar? Já pensou se... Se eu... A gente pode criar um... Um patrocinador? A gente não sabe O jogo não saiu ainda Concorda comigo? É umas coisas aqui Olha só Build, facil... Nossa senhora É isso aqui, mano Olha isso daqui, velho Olha isso daqui Vai virar um carro mecânico O bagulho, mano Olha isso Vai virar um carro mecânico Isso aqui, velho Calma aí Que aqui eu vou ter que fazer assim, ó Nossa senhora, mano Vou ter que fazer assim, ó Eu vou vir aqui, ó Vou deixar aqui na velocidade mínima Pra gente ver Ó Presta atenção nisso, rapaziada A gente vai ter um escritório todo da marca, mano Desculpa, rapaziada Ó Aqui mostrando alguma coisa que eu não sei o que é até agora Build de chassi Pra ir depois... Pra ir pro treino A gente... Nossa, mano Vai ter muita coisa Que a gente vai ter que estudar pra falar pra vocês o que vai ser Entendeu? Esse daqui, até o momento eu não sei o que é Aqui, ó Chassi Pra melhorar o chassi A durabilidade O marketing A árvore de habilidade Eu acho que ficou mais bonito Né? Olha só pra você ver Não ficou mais bonito? Eu acho que... Tá bem mais... Tá muito mais... Mais didático, né? É, tá bem mais didático, tá ligado? Vamos lá Ó Essa daqui é as peças, né, mano Meu Deus do céu Esse daqui é porque Esse aqui é cupim É mais cupim que nós, ó O cara já tá... Você viu isso? É, ó Developer New Team Vamos dar uma olhada Que a gente... Nossa, velho Olha isso aqui, mano Eu tô chorando de emoção, velho Olha isso aqui, mano Imagina Olha isso É porque eu tô... Hã? Eu tô mais louco De jogo Vou dar uma saída Vou ali almoçar Sei lá Fazer o quê Que isso, mano Eu tô doido Querendo ver o jogo, mano Olha aí Aqui, mano O cara no simulador Nossa, meu sonho É ter um simulador desse Pro viado Olha E aquele ali não é G27, não É Panatec Panatec não Pesado Bonitão, mano Top Olha lá O cara treinando Olha lá Dando equilíbrio na carroceria Vendo que é um... Olha os turnos de vento Mano, que viagem Pra ver a dinâmica Pra ver a dinâmica Tá ligado Olha aí pra você ver Pra você ver até onde é que tá indo A parte da suspensão, ó Caramba, mano Você vai ter que... Você vai ter um equilíbrio inteiro no carro Tá ligado Ah, aqui é a... Aqui é o time do cara, ó Bers Bersfield One Racing Tá vendo A gente... Coloca o nome nosso aí Qual vai ser o nome da nossa equipe, rapaziada Deixe nos comentários Que o que tiver mais like Vai ser o nome da nossa equipe, hein Eu já vou começar lançando o nome Pá Toma que é de graça Tá bom? Você tem alguma... 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 Algum nome aí, Léo Pra mandar pra galera? Procurado, meu filho Procurados? Ah, não Não, porra Não, hein Mas não é... Vai ser os procurados aqui, não, hein Lançar num nome Qualquer coisa eu comento aí, não Soft Racing É o... Só... Alguém pensa em alguma coisa com azul Alguém pensa em alguma coisa com azul Soft Blue e... É... Soft Blue Racing Sei lá, mano Vamos fazer um nome da hora Deixe os nomes nos comentários aí As árvores de habilidade Outras árvores de habilidade Pera aí, pera aí Pera aí Que isso aqui a gente não sabe o que é, não Árvore de habilidade Pá Eu tive que deixar Porque, mano Passa muito rápido Tudo aqui, tá ligado Beleza Aqui Ele já passou o Williams Durante o carro dele Já tá melhor Do que o da Williams, velho Você tem noção do que é isso Ô, tadinho da Williams, mano Beleza Team Pá Bonitão 463 Pá Mano, vamos ter série da hora demais Made in Coach Ah, isso aqui é o social do cara Né É Vai, depois que a tradução tiver em inglês Ele tiver em português, né, mano A gente vai saber o que é cada coisa Vamos se orgulhar de fazer parte desse jogo aqui Beleza Finance Story Nossa Senhora Contrato e tudo Ó, é Vamos ter que melhorar essas finanças Create Create o quê? Passou aqui bonitinho Tá andando devagar, rapaziada Que eu coloquei aqui Pra gente ver Aqui, ó Manager Beleza A gente é como treinador, né, no caso Como treinador não Como dono mesmo da equipe Certo? E temos como driver Ou será que é drive e manager ao mesmo tempo? Se for drive e manager ao mesmo tempo aí é top Agora se não for aí vai dar ruim Porque, querendo ou não, o FIFA O FIFA você é manager e joga ao mesmo tempo, né Então, eu acho que Fórmula 1 tá indo pra esse ritmo Tá ligado? Então, eu acho que vai dar certo Eu acho que vai dar certo Tá lá Ó, é eu Nossa, mano Que foda Olha lá Você com uma camisa, um macacão que ninguém nunca viu na vida Tá ligado? Só uma perguntinha pros inscritos aí Quem souber a cor do macacão do Michael Eu vou curtir o comentário Ah, os caras que conhecem o Instagram aí, sabe? Os caras que me seguem no Instagram, eles conhecem, mano Eles conhecem Eles já vão falar Quem souber o macacão do Michael Vai ganhar até um coração Vai ganhar até um coração Ô, mano Eu não Quem sabe o macacão Quem sabe a cor do carro Quem sabe tudo aí, já sabe Já sabe como é que é Vai ser Vai ser The Blue Tá ligado Ó, é mesmo Eu vou curtir o nome The Blue Racing Que que cê The Blue Racing É, ui Vai ser esse rio The Blue Racing Caramba, véi Ó Essa pintura desse cara Eu já não achei bonitinha, não Aquele loop azul Ficou esquisito com o amarelo, véi É, véi É esperar dia 10 de julho, rapaziada Pra gente conseguir jogar Eu acho que eu vou conseguir jogar uns 3 dias antes Eu já tenho ele aqui pra jogar, mano Só que não é isso aqui Eu só tenho o Grand Prix Tá ligado Eu só tenho como mostrar pra vocês o Grand Prix E, por exemplo, Grand Prix novo Os modelos do carro Mas eu não quero mostrar isso pra vocês Quero mostrar o pau quebrando O que que tá acontecendo Então eu vou esperar o jogo sair Pra mostrar pra vocês Ou se vocês querem vídeo de Fórmula 1 2020 Deixem aí nos comentários Que amanhã eu posto outra coisa pra vocês Tá Só que o nosso modo carreira vai sair amanhã Então, no caso Só quarta-feira Que vai sair um vídeo de Fórmula 1 2020 pra vocês Se vocês quiserem Não esquece de deixar o like, mano Compartilha com um amigo seu Mostra pra ele Falando Não, mano Fórmula 1 tá foda, Mike Mano Se inscreve no canal do Mike Que vai reinar Beleza? É nóis, rapaziada Vou ficando nessa Ui Meu volante caiu Aqui Meu volante não Minha manete Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus E vai lá no meu Instagram, mano Que hoje eu vou pintar a barba de azul Ah, é por isso? Vai lá, vai lá Tá bom? Fiquem com Deus Até a próxima E falou E falou